Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Bem-vindos a mais um Café com Ciência, seminários conjuntos dos programas de pós-graduação de Biologia Comparada e da Entomologia, do Departamento de Biologia daqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Eu sou a Anne, faço parte da Comissão Organizadora, hoje temos conosco, né, o professor Marcelo Motocani, daqui do nosso Departamento de Biologia e vou convidá-lo, né, para ele fazer as honras, né, da casa e apresentar o nosso palestrante de hoje, né, obrigada por ter aceito, viu, Daniel, e passo a bola para o Marcelo. Obrigado, Anne. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Eu estou bastante honrado e feliz de receber aqui no nosso Café com Ciência dessa semana, acho que até uma comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+, o Daniel Manzoni de Almeida. eu vou fazer uma apresentação breve do Daniel, porque se eu fosse falar tudo que o Daniel é e já fez na vida, a gente ia ficar bastante tempo aqui só nessa apresentação, né, mas eu queria destacar algumas coisas, o Daniel é escritor, né, e também é biólogo, né, e essa formação multidisciplinar do Daniel é o que nos chama atenção aqui para esse Café com Ciência de hoje, né. O Daniel é um pesquisador que faz uma interconexão muito interessante entre essas diferentes áreas de formação dele, né, e traz para nós aqui hoje uma contribuição que eu acho que é bastante, eu acho, não, tenho certeza que é bastante importante, principalmente para aqueles que trabalham com a pesquisa em ensino de ciências, mas também para aqueles que não trabalham com a pesquisa em ensino de ciências e que muitas vezes se questionam sobre algumas questões metodológicas e teóricas que envolvem a área da pesquisa em ciências humanas, né. Então eu vou passar a palavra para o Daniel, que é uma pessoa incrível, vocês vão adorar conhecer o Daniel, né, e Daniel, mais uma vez, quero agradecer a gentileza e a disponibilidade que você teve de participar hoje aqui, você está na França, num fuso horário diferente do nosso, se dispondo aí a conversar com a gente, para nós é um horário muito confortável, porque são quatro e meia da tarde, mas acredito que para vocês já está bem mais tarde do que para nós, né, não sei, assim, já está naquela horária de soninho, né, então, assim, muito obrigado aí de você ter cedido o seu tempo, tá bom? Então é com você, Daniel. Obrigado. Eu vou dividir daqui um pouquinho a minha aula para poder falar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria é agradecer a professora Anne, o professor Marcelo Montocani, pela oportunidade, pelo convite, eu me sinto muito honrado de poder falar sobre ensino das ciências e as questões LGBTQI a mais, principalmente nesse mês em que a gente está no mês de relembrar a nossa luta pelos nossos direitos dentro da nossa comunidade LGBTQI, direitos esses que todos os dias querem nos tomar. Então, o mês que nós estamos, e principalmente o dia de ontem, se comemora e se reforça essa luta que nós temos pelos nossos direitos. Eu fico muito honrado por esse convite, fico muito feliz de ver outros colegas e colegas espalhados pelo Brasil inteiro, falando sobre os nossos direitos, reforçando a nossa luta e eu não me sinto um representante, eu estou com todos, todas e todes. Então, eu falo de um lugar, de uma aliança forte com todos vocês. Então, hoje eu tenho a oportunidade de conversar com vocês aqui durante 35, 40 minutos, mas eu quero que todos vocês e todas e todes se sintam confortáveis para estar aqui no meu lugar. Então, eu faço essas honras com todos vocês. Eu fico muito contente e muito acarinhado quando o Montocane me apresenta. O Montocane é um grande amigo e toda vez que o Montocane vai me apresentar, ele me apresenta sempre de forma muito carinhosa, né? E eu fico muito lisonjeado com isso. Mas eu queria reforçar, antes de mais nada, e me solidarizar com todas as mulheres do Brasil pelos últimos acontecimentos que tomaram o Brasil nas últimas semanas. As violências contra as mulheres que foram acometidas no Brasil nos últimos tempos. Então, eu estou aqui prestando a minha solidariedade e dedicando essa aula, essa minha fala a todas e dizer que, do lado da população LGBTQIA+, nós estamos com vocês nessas lutas contra essas violências. Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês para poder compartilhar o que eu tenho para poder conversar com vocês no dia de hoje. Quando o Montocane me convidou, ele me convidou me explicando a proposta do Café Consciência e eu topei de imediato, eu topei de pronto, porque é uma honra falar para vocês e uma honra compartilhar toda essa trajetória, o que eu tenho pensado sobre essas questões. O que eu vou falar, e o Montocane falou que era um café, Consciência. De repente, essa semana, desde nas redes sociais, a mensagem de garrafa, ele quase mandou uma mensagem extraterrestre, divulgando a palestra, divulgando a fala, e eu fiz uma reformulação do que eu poderia trazer aqui para vocês. O que eu vou trazer aqui hoje para vocês, eu vou já dizer de antemão que eu vou decepcioná-los e decepcioná-las. Eu não vou trazer normas e formas de ensino de ciência que se relacionam às questões LGBTQIA+. O que eu vou trazer hoje são representações que, em conjunto com outros, com diálogos com outros pesquisadores, em conjunto com outros sujeitos do movimento LGBTQIA+, eu tenho começado a escrever um texto sobre essa relação de ensino de ciências e a questão LGBTQIA+. Eu tenho trabalhado com mais afinco numa crítica à cultura científica, às questões de ensino de ciências e à questão LGBTQIA+, quando eu comecei a fazer uma segunda tese de doutorado. Eu fiz uma primeira tese de doutorado em ciências biológicas e, recentemente, eu defendi uma segunda tese de doutorado no Departamento de Teoria Literária da Unicamp, em que eu trabalhei com a crítica à ciência, que respinga, evidentemente, o ensino de ciências, que eu sou um sujeito do ensino de ciências, envolvido com as questões LGBTQIA+. Então, eu vou falar um pouquinho dessa proposta. Daniel, desculpa te interromper, eu não sei se tu já tinha começado a tua apresentação, passar alguns slides? Não, ainda não passei. Perfeito, só porque não está no modo de apresentação. Não, 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 eu não comecei ainda, mas pode interromper sempre que preciso, tá? E aí, é algo que eu venho reivindicando bastante, essa posição do escritor na sociedade. Todas as outras posições, as outras titulações que existem, elas têm determinadas formas de autoridade. E o escritor, ele tem uma liberdade de trabalhar com diversos outros temas. Então, é o que eu tenho reivindicado no momento. Então, para a gente poder começar, a espinha dorsal da minha fala de hoje, ela está numa palavra que abre muitas coisas interessantes dentro dessa perspectiva que eu trouxe para conversar com vocês aqui hoje. Que é a palavrinha chamada de narrativa. A espinha dorsal do que tem me interessado são narrativas. Narrativas de todos os sujeitos que estão numa posição marginalizada. Que são encarados dentro de uma posição marginalizada. Para poder evocar essa questão da narrativa, eu vou trazer aqui para vocês hoje uma escritora nigeriana, uma mulher negra e de extremo poder no mundo, chamado Shimamanda Ngozi Adich. A Shimamanda tem um livro chamado O Perigo de uma História Única. É um livro que derivou de uma apresentação ao vivo da Shimamanda em que ela vai dizer quais são os perigos da gente adotar uma única narrativa como forma de verdade. Então eu vou ler um livro. Daniel, eu vou te atrapalhar de novo. Eu não sei se tu está apresentando. Estou apresentando. É, aqui não está passando. Não está indo? Não. Então deixa eu voltar aqui. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui, share novamente. Às vezes dá algum probleminha isso. Veja se vocês conseguem ver agora. Conseguem ver? Foi, agora foi. Agora sim? Obrigado, viu, Anny? Então eu estou apresentando aqui para vocês a escritora Shimamanda, uma mulher poderosa, uma mulher negra, nigeriana, que tem uma obra muito interessante dentro da literatura. E eu gosto muito desse livro. Eu sempre recomendo para os estudantes esse livro, O Perigo de uma História Única. O que a Shimamanda vai trazer de ideia nessa história? Eu vou ler só um trechinho para vocês, para a gente poder entender qual é a espinha dorsal do que eu vou falar. É impossível falar sobre uma história única sem falar sobre a história do poder. Existe uma palavra, que é uma das línguas da Nigéria, no qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo, que é a palavra chamada Nikgali. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que o outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio do Nigali. Como elas são contadas, quem as contam, quando são contadas e quanto são contadas depende de muito poder. O que eu vou falar hoje aqui, eu vou evocar outras vozes que muitas vezes não estão circulantes na literatura que a gente vai conhecer sobre crítica da ciência, sobre ensino de ciências. Então, são essas vozes que eu vou evocar. Então, para a conversa de hoje aqui, eu dividi minha fala em quatro grandes partes. Porque eu falo muito, eu gosto bastante de conversar, e às vezes eu posso me perder. Então, é uma maneira de eu organizar como eu quero conversar com vocês hoje. A parte um, eu vou falar que corpo sou eu. E eu vou expressar aqui, daqui a um pouquinho, esses nomezinhos em biologia. E eu acho que o departamento deve ser bem confortável com esses nomes. Antígeno, sistema imunológico, anticorpo, vacina, que é a base da minha formação. A parte dois, quais são as reações que nós temos? A parte três, a alta etnografia e a formação de educadores em ciência. Os anticorpos. E a parte quatro, afinal, o que ler? Que eu vou chamar de as vacinas. Então, vamos para a parte um, que eu vou falar quem sou eu, que corpo sou eu, e quem são esses antígenos que nos rodeiam. Então, quem é esse corpo? Primeira coisa, eu vou invocar aqui, antes de qualquer formação, qualquer senso de autoridade, eu vou me dizer que eu sou uma bicha. Um viado, um gay, um homossexual, seja lá como vocês queiram me identificar. Mas eu gosto de assumir essa posição. E com quem que eu aprendi a assumir essa posição? Foi com um filósofo espanhol chamado Paco Vidarte. E daqui a um pouquinho eu vou falar mais do livro dele, que tem um livro magistral chamado Ética Bicha, em que Paco Vidarte nos convida que antes de qualquer titulação que eu possa ter na sociedade para ter uma passabilidade, eu tenho que ter orgulho da minha existência. E a minha existência é uma existência bicha. Então, eu sou leitor e seguidor de Paco Vidarte. Então, eu me evoco aqui como uma bicha. E eu sou fruto de duas grandes pandemias. Para muita gente, viveu apenas uma pandemia, que é a pandemia da Covid-19 de 2020. Mas eu venho de uma primeira pandemia. E eu acredito que muitos que possam estar me assistindo também passaram por essa pandemia. Passaram por diferentes formas de experienciar essa primeira pandemia. Eu começo a experienciar essa pandemia lá na década de 80, quando houve a explosão da questão do HIV AIDS. Eu nasci em 1983 e tenho todo o meu crescimento, a minha formação dentro da década de 80 e dentro da década de 80 e dentro da década de 90. E quem nunca escutou sobre a peste gay? Quem nunca escutou que ser homossexual era seportador de uma peste? Era seportador de uma doença que poderia disseminar e dizimar a humanidade. Eu passei a minha infância e a minha adolescência inteira tentando entender e tentando de alguma forma conhecer o meu corpo e conhecer quais são os preconceitos que poderiam vir também associados com uma forma de doença. No final da década de 80, a gente estava escapando da patologiação da homossexualidade. Mas já vinha uma nova patologiação. Eu precisava aprender a me defender desse preconceito. A segunda grande pandemia que eu vivo é a pandemia da Covid-19. É a pandemia onde a gente aprende que é uma pandemia dos afetos. E aí eu escrevi um micro-conto que está publicado nessa revista Valitera em que eu trabalho com essas duas pandemias que eu vivi. A pandemia do HIV AIDS e a pandemia da Covid-19. Eu estou chamando isso de pandemia dos afetos. Enquanto na pandemia do HIV AIDS nós tínhamos que nos livrar daquele preconceito do estigma da peste gay e a gente precisava se aproximar para evitar a contaminação do vírus, na segunda pandemia, na pandemia da Covid-19, é a separação completa dos corpos. É a cereja do bolo do neoliberalismo. Onde o neoliberalismo vai pregar a completa individualização desses corpos e a separação dos corpos. E na tese de doutorado que eu vou fazer, que eu fiz, eu trabalhei com um texto da Judith Butler, que é da coligações nos corpos. Então, eu vou embasar que, em verdade, a gente precisa reunir os nossos corpos novamente e tomar as ruas contra qualquer tipo de opressão. Então, diante dessa situação, é esse corpo que vai estudar ciência. Eu fui fazer imunologia. Eu fui estudar imunologia. Porque eu queria, em verdade, me entender. Eu queria entender essa agressão que já vinha contra mim. Que era o preconceito de eu ser portador de uma doença. Eu ser portador de um mal. E aí, eu vou tomar um rápido espaço de vocês para poder falar, embasar, o que é essa teoria dos anticorpos que eu trabalhei na tese. Então, rapidamente, como é que funciona o sistema imunológico? A gente entra em contato com o antígeno. Esse antígeno é reconhecido pelo nosso corpo, pelo sistema imunológico do nosso corpo, que vai produzir uma resposta específica contra esse antígeno. Por isso que, se eu tomo uma vacina X, eu não sou protegido por uma doença... Eu sou protegido apenas pela doença X. Não sou protegido pela doença Y. Um anticorpo é uma molécula que é produzida contra esse corpo, que é o antígeno. E é uma molécula altamente específica e especializada. Então, com essa ideia do sistema imunológico, do qual a minha formação básica, a linha de pesquisa do qual eu trabalho grande parte do meu tempo, que é o ensino de imunologia, eu gostaria que vocês guardassem essas ideias de antígeno como uma agressão, o sistema imunológico como uma forma de montar uma resposta, e essa resposta à produção de uma molécula altamente refinada, que é um anticorpo, contra esse antígeno. Então, feito esse paralelo, eu trago a ideia do anticorpo político. O que é esse anticorpo político? Somos nós, da população LGBTQIA+, somos nós, professores, que temos o corpo LGBTQIA+. Nós devemos, enquanto professores LGBTQIA+, fazer uma resposta contra essas agressões. Então, quem somos nós, enquanto anticorpo político? Nós somos produzidos contra uma agressão, é um corpo que é produzido como uma forma de resposta, somos específicos, então nós vamos atacar de forma específica essas agressões, cada um de nós tem a nossa experiência, então nós somos individuais, mas ao mesmo tempo nós fazemos uma função coletiva e nós funcionamos como coligações. Então, lá no início da minha fala, como eu falava aqui, hoje eu estou falando aqui para vocês, mas se sintam representados, porque uma resposta a uma agressão, no caso do sistema imunológico, ela só é feita de acordo com o coletivo desses anticorpos. Então, anticorpos diferentes, específicos, produzidos e agindo numa coligação, conseguem fazer uma resposta efetiva contra uma agressão. Só um paralelo biológico, por isso que a gente toma uma vacina contra uma variante do coronavírus e a gente não está livre da infecção contra outra variante do coronavírus. A gente precisa produzir anticorpos diferentes o tempo inteiro. Então, o que eu trago com essa ideia é uma ideia baseada na ideia de Butler, que é a coligação de corpos diferentes em manifestações nas ruas. E a nossa manifestação, enquanto professores de ciências, é a manifestação dos nossos corpos LGBTQIA+, dentro das salas de aulas, produzindo conteúdos a partir das nossas experiências. E quem são, então, essas agressões? Então, essas agressões, elas são múltiplas. Então, se a gente olhar aqui o primeiro gráfico que eu vou mostrar, que é um gráfico que foi feito por um observatório das mortes violentas da população LGBTQIA+, publicado em 2020, mostram um número enorme de mortes por LGBTfobia no Brasil. E quem morre principalmente nisso? As mulheres trans. Então, um outro estudo feito pela ANTRA, Associação das Transsexuais e das Travestis do Brasil, um estudo feito pela Bruna Benevides, mostra que Brasil, México e Estados Unidos são os campeões de morte da população trans. E, claro, o Brasil está lá entre os países que mais mata a população trans no mundo. Dentro da pandemia, foi feita uma pesquisa que 99% da população LGBT brasileira não se sente segura no Brasil. Então, são dados agora recentes mostrando que nós não estamos seguros na população brasileira. Isso não é só no mundo. Isso não é só no Brasil. Isso atinge o mundo também. Se a gente olhar esse outro infográfico aqui embaixo, publicado pela Agência Brasil, mostrando quais são os países que a questão LGBT é crime. Então, nesses principais países em vermelho, a gente não pode nem pisar. Se a gente pisar, a gente vai preso e pode ser condenado à morte. Alguns países em verde, como alguns países da América Latina e da Europa, ainda têm uma proteção e estamos avançando no ganho de direitos. Uma pesquisa feita dentro da pandemia, da Covid-19, mostra que 6 em cada 10 pessoas LGBTs que é a mais no Brasil, ficaram mais pobres e vulneráveis durante a pandemia da Covid-19. Se existe grande parte da população brasileira em situação de vulnerabilidade, a população LGBTQIA+, acende isso. 6 em cada 10 pessoas LGBTQIA+. É claro que, no mundo neoliberal, os nossos corpos são muito bem-vindos para poder fazer marketing e propaganda de diversidade e inclusão. Mas ainda não existe o desenvolvimento do senso de pertencimento, que é uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui hoje. E esse ciclo de exclusão, gente, para a gente chegar a esse número brutal de vulnerabilidade da nossa população, começa uma exclusão na família que começa na educação, passa pelo ambiente de trabalho, saúde, pela política, até chegar à cereja do bolo, que é a violência física. Então, é um ciclo de exclusão extremamente violento e que passam por estruturas e instituições sociais muito bem demarcadas, como escolas, universidades, companhias, corporações de trabalho, família, instituições de ensino, instituições de política. Então, eu apresento para vocês a variedade de antígenos que nós temos contra a população LGBTQIA+. Dentro da educação, a questão da sexualidade, ela não é tão recente que ela vem sendo trabalhada. A gente vai falar sobre as questões que eu vou entrando já dentro do campo da educação e do ensino. Começa em 1928, quando tem a primeira aprovação de um programa de educação sexual no Congresso de Educadores. Passa por 1930, dentro de um colégio, que começa a ser inserido dentro do currículo a questão da educação sexual. Na década de 40 e 50, a questão da educação sexual começa a se tornar um pouco mais predominante, mas é claro que na década de 70, na década de 80, começa a ter uma abertura política e a questão da educação sexual ela sai apenas do campo de uma educação médica, de uma educação de que a gente só tem que pensar as questões de sexualidade somente no âmbito da medicina. A partir da abertura democrática do Brasil, começa a se pensar e das revoluções de costumes do final da década de 60, começa a se pensar novas possibilidades da questão da sexualidade na educação. Claro que na década de 90, isso começa a ser, começa a entrar nos currículos nacionais, principalmente nos parâmetros nacionais, nos parâmetros curriculares nacionais. Entra dentro do eixo de ciências naturais, entra como um tema transversal, de que esse tema transversal vai trabalhar principalmente orientação sexual, saúde e pluralidade cultural. Então, esse tema, ele entra dentro do conteúdo curricular do ensino formal. E aí, a gente tem uma série de produções, eu destaco aqui uma produção, um trabalho bem interessante, feito por Viane Seles, de 2016, que vai trazer como que, então, essa questão da educação sexual, a questão do corpo humano, visto como uma questão de saúde, como isso é abordado dentro das disciplinas escolares de ciências e biologia. Isso começa a ser realizado dentro da disciplina de ciências e de biologia. Aí, essas autoras, elas vão colocar essa divisão em quatro grandes eixos, que tem uma abordagem biomédica e fisiológica, então, o corpo, ele é visto com uma dicotomia entre saúde e doença, tem uma abordagem comportamental, essas produções, dentro de um estilo de vida e comportamento do aluno, e a relação que esse aluno vai estabelecer com o corpo e com a vida sexual, principalmente com hábitos de higiene, prevenção de doenças, uma abordagem socioambiental que relaciona o corpo, a vida sexual, reprodutiva, com os meios sociais, o meio ambiente, que esse indivíduo vai estar inserido, e uma abordagem cultural, que vai conceber o corpo humano, a vida sexual e reprodutiva como dotado de cultura, vivências, experiências sensoriais e sentimentais. O que eu quero dizer até agora? Ora, eu tenho um documento oficial em que há uma recomendação clara que as questões de orientação sexual, as questões de vidas afetivas, elas podem e devem ser trabalhadas em todas as outras disciplinas e principalmente nas disciplinas de ensino de ciências, que comportam as ciências. Eu tenho uma vasta produção, se a gente fizer uma revisão bibliográfica mais atenta, a gente tem uma vasta produção de sequências de ensino, a gente tem uma vasta produção de material por nós, principalmente da área de ensino de ciências, fazendo abordagens dentro do contexto fisiológico, comportamental, socioambiental e cultural. Mas por que ainda tem essa dificuldade do trabalho com esse tema em sala de aula? Então, tem uma tensão que eu vou chamar uma tensão que eu chamo um foco agora para dentro da área que é uma crítica que nós fazemos. Então, Freitas e Chaves em 2002, ele vai dizer que a grande parte desse material, a grande parte dessa abordagem dentro do ensino de ciências e dentro da área de biologia, vão trazer uma narrativa científica biologizante. então vai ficar muito dentro desse aspecto fisiológico, muito dentro desse aspecto dessa dicotomia entre fisiologia e saúde. Loro, que é a Guacira Loro, que é uma das grandes pensadoras da teoria queer com a educação no Brasil, ela vai dizer que dentro do campo da educação, as questões LGBTQIA+, elas vão estar sempre dentro de uma perspectiva mínima e que grande parte desse conteúdo está dentro de uma perspectiva heteronormativa. A gente pode complementar ainda hoje como uma perspectiva heterocisnormativa. Cano vai trazer em 2020 que muito dessas experiências ou muito dos processos de formação de professores dentro dos processos de formação dentro da área de ensino de ciências, dentro desses espaços universitários, vai acontecer um silenciamento dessas opressões desses nossos corpos decidentes. Tudo bem você trabalhar com as questões de gênero e sexualidade, mas desde que seja dentro de algumas perspectivas muitas vezes heteronormatilizantes. Júnior em 2021 vai trazer que grande parte dos cursos de licenciatura não preparam para formação de gênero e sexualidade. Essa questão de gênero e sexualidade, a gente que está dentro da área de ensino de ciências e biologia, a gente ainda vai ter algum tipo de abordagem, mas grande parte em outras áreas, como por exemplo matemática ou outras áreas dentro das humanidades, isso pode passar quase desapercebido. e outros trabalhos de Risa, Ribeiro, Mota, Silva, Paulino, Raimondi, de 2016 e 2020, mostram que apenas cinco universidades das cinco regiões do país têm disciplinas especializadas nas questões de gênero e sexualidade. Tem essa lacuna na formação do ensino superior, como traz Brancolo Lione e Oliveira em 2014, do ensino superior, que possam dar subsídios para a formação de gênero e sexualidade e um trabalho da professora Alice Pagan de 2018, que vai ler Trivelato, que vai ler Macedo e Silva, vai dizer que quando isso ainda aparece, o corpo humano dentro dessa perspectiva da sexualidade é um corpo que está destroçado e dentro de uma visão mecanicista, biomédica e reducionista. Então, vejam, a gente tem alguns documentos que favorecem essa expressão, a gente tem uma quantidade de material que está sendo produzida sobre essas questões dentro da área de ensino de ciências e existe essa crítica dentro da área. Então, o que pode estar acontecendo dentro dessa perspectiva? O que eu trago aqui hoje para vocês não é novidade, não é o Daniel que está propondo, não é o Daniel que está inventando, nem nada disso, eu não reivindico para mim esse tipo de situação. O que eu trago aqui é a perspectiva que eu decidi adotar como metodologia de formação de professores, que é essa parte 3, que eu vou trazer essa técnica, essa metodologia, que é uma metodologia que ela vem sendo utilizada principalmente no final da década de 80, começa nos Estados Unidos e toma principalmente América Latina, que é chamada de alta etnografia. E eu trago a alta etnografia como mecanismo de formação de educadores em ciências, o que eu vou chamar dos anticorpos. tem um trabalho muito interessante que saiu o ano passado e é um grupo de pessoas dentro da área de biologia que permeiam a educação científica ou dentro da biologia experimental que se reuniram para poder pensar algumas recomendações de como mais pessoas LGBTQIA+, podem estar dentro do meio acadêmico. Nós somos convocados o tempo inteiro como objetos de pesquisa, mas o que eu estou reivindicando com as alta etnografias e com essa virada epistêmica é com que os nossos corpos não sejam só objetos, mas que nós sejamos sujeitos de dizer coisas sobre cultura e ensino de ciências. Então, três grandes recomendações que eles fazem aqui é que se deve criar oportunidades para que essas pessoas LGBTQIA+, possam assumir as suas identidades. Ou seja, é muito fácil dizer não, eu tenho um orientando que é homossexual, eu tenho uma orientanda que é transexual, é muito fácil olhar isso como um marcador, como se fôssemos somente reservados para as cotas. Mas a participação nas decisões de poder, a participação nas mudanças epistemológicas, a participação dos nossos corpos dentro desse senso de pertencimento da área ainda é pouco explorado. então criar, uma outra recomendação é criar classes que sejam inclusivas, biologicamente inclusivas para os nossos corpos. E construir, que é o que me chama mais atenção, processos de educação em biologia mais inclusivo e pela comunidade LGBTQIA+. E é isso que eu chamo de anticorpos. E eu não estou falando sozinho nessa história toda. O que eu estou fazendo aqui é um chamamento, um chamamento principalmente de dois grandes pensadores do qual eu sou leitor. Paco Vidarte, como eu falei para vocês, que é um filósofo morto, espanhol, que escreve esse livro chamado de Ética Bicha, em que ele nos chama a assumir essas nossas identidades e a tomar o poder por essas nossas identidades. Então, as nossas experiências, antes de mais nada, elas são epistemológicas, elas são dignas de virarem conhecimentos. Então, ele tem um capítulo muito interessante que é sobre a bicha política e De Pond, que é a Virginie, que tem um livro chamado Teoria King Kong, em que ela, os estudos feministas vão dizer que é a quarta onda do feminismo, é o início de uma quarta onda do feminismo, que ela convoca todas as outras mulheres que são excluídas e marginalizadas para dentro do centro da discussão. Então, eu faço essas duas, eu tenho essas duas grandes leituras como o meu, como se fossem duas grandes lentes de enxergar o mundo e de pensar a formação de professores dentro do ensino de ciências, esse chamamento de corpos LGBTQIA+, para dentro do ensino de ciências, não como objetos, não como sujeitos que devem ficar dentro do silenciamento sem proclamar a sua real identidade. Eu gosto muito de um outro artista que é chamado Jorge Mendes Black, que é um artista latino-americano, mexicano, em que ele trabalha a questão da literatura e da arquitetura. O que eu quero trazer com isso? Ele tem uma obra artística, uma obra plástica muito interessante chamado Muro, em que ele constrói um muro de tijolos sustentado por um único livro. E o que ele chama atenção para a gente é justamente a deformidade que esse livro vai causar na estrutura desse livro. Com o pensamento do Jorge, que ele vai trazer essa a literatura, a linguagem concretizada num livro, num capítulo, num artigo, como essa concretização da linguagem em palavras pode mudar a estrutura do mundo. O que eu quero dizer com tudo isso até aqui? Que a resposta principal a essas agressões que a gente vê, agressões contra a população LGBTQIA+, e a fabricação dessas desigualdades, ela passa por assumirmos a nossa identidade LGBTQIA+, assumirmos essa identidade como uma forma epistemológica dentro das nossas aulas de ciências e produzir conteúdos concretos. Como que é feita essa produção de conteúdos concretos? O que eu vou chamar aqui, claro, que a gente conhece dentro da área de ciências, que são as sequências didáticas, que é produzir essas sequências didáticas a partir das nossas demandas, a partir das nossas histórias pessoais? E aí é que eu entro na metodologia da autoetnografia como propostas metodológicas dentro da área de ensino de ciências. O que são essas autoetnografias? Ela vem da área da antropologia, a área da antropologia tem uma grande metodologia que é a etnografia, quando o pesquisador, o antropólogo ele vai até o seu local de interesse e ele capta, ele faz uma análise daquela cultura, a autoetnografia não descarta, então é uma pegada pós-moderna, ela não descarta o sujeito, o pesquisador como material a ser construído como forma de conhecimento. Então, a subjetividade do pesquisador é o material. E por que que isso é muito importante? Porque traz a subjetividade às experiências de corpos como os nossos, LGBTQIA+, como formas insurgentes e propostas metodológicas contra a hegemonia de corpos cristalizados, hétero, cis, normativos do homem branco ser a representação da humanidade. Então, a gente tem vários tipos de autoetnografia, a gente tem a grande crítica a essa metodologia autoetnográfica que cai dentro da questão da própria ciência. Se o fato da gente não trabalhar com um objeto muito concreto, a gente não estaria fazendo algo fora do meio científico. Então, a grande crítica é que talvez essa metodologia autoetnográfica não seja científica. O que eu respondo contra essa metodologia, essa crítica, no sentido de que a gente só consegue construir conhecimento a partir de algo que nos engaje muitas vezes como um problema de existência. Então, a gente se lança a uma pesquisa a partir de uma questão existencial. A autoetnografia no Brasil está tomando corpo, então, já tem algumas teses, inclusive a minha tese de doutorado foi com a metodologia da autoetnografia, foi a primeira tese de autoetnografia dentro do departamento de teoria literária da Unicamp, é uma perspectiva nova dessa leitura. Então, enxergando isso, um sujeito que está dentro da ciência, dentro do ensino de ciências, como é que esse meu percurso pode virar uma proposta dentro do ensino de ciências? Tomando a frase de Loro e, principalmente, da frase de Butler, que corpos científicos então importam no Brasil. Se a gente está falando de ciência, está falando de cultura científica, está falando de ensino de ciências, quem são esses corpos? Quem são essas vivências? Quem são essas existências que devem ser retratadas, por exemplo, numa aula de ciências? Para isso, eu fui usando e recomendo a vocês ampliarem a leitura para além da área de ensino de ciências, a parte da teoria literária que é uma vertente da área da teoria literária que é a recepção, a teoria da recepção, que é quando o indivíduo, a valorização dentro dessa perspectiva é a leitura que o leitor faz de uma obra literária, ou seja, como é que nós podemos fazer leituras diversas de teorias e perspectivas dentro dessa área de ensino de ciências. Dentro da área de ensino de ciências, a autoetnografia já está chegando, eu não falo sozinho. Tem um trabalho bem interessante que saiu em 2018, que é do Marcos Felipe e do Etienne Oliveira, que vai falar sobre a experiência de uma autoetnografia dentro do ensino de biologia, dentro da perspectiva de um professor de biologia. Tem uma tese, uma dissertação de mestrado defendida agora pela Helda Mortino, que vai falar sobre uma autoetnografia de uma professora de biologia no tempo de coronavírus. Ou seja, quais são essas experiências que nós tivemos dentro do ensino remoto? Quais são as perspectivas de ensino de biologia, de ensino de física, de ensino de química, que a gente pode ter a partir dessa experiência tenebrosa que foi o ensino remoto no Brasil. Tem um trabalho bem interessante, se vocês querem ver, mas aí é da área de educação física, que é do Olho do Furacão, que é feito pelo Fabiano Bocelli e orientado pelo Molina Neto, que vai fazer uma autoetnografia dos corpos dentro das aulas de educação física. Então, essa perspectiva metodológica já está começando a ficar um pouco mais difundida no Brasil. Eu não estou falando quando eu trago a questão de usar as nossas próprias existências para a construção de material e construção de uma perspectiva de ensino de ciências, ela não é minha original. Eu faço completa reverência à professora Alice Pagan, professora do Departamento de Biologia da Federal de Sergipe, que tem um texto primoroso sobre a questão do autoconhecimento como forma de ensino de biologia, de construção de conhecimento dentro do ensino de biologia. Então, eu trago três frases da professora Alice que são importantes aqui para a gente poder pensar essa perspectiva. O conhecimento sobre a natureza compõe relações de alteridade sobre os limites de quem nós somos ou não somos como seres humanos. Então, trazer essa perspectiva para dentro do ensino de biologia, a partir das nossas histórias, marca uma alteridade, marca uma diferença importante de que somos corpos diversos e diferentes. O que a gente precisa fazer é combater a desigualdade. Para além disso, esses dados nos mostram a necessidade de superar outras ideias do que o currículo escolar de biologia deve atender um roteiro que vai dos níveis microscópicos ao macroscópico e vice-versa. Ensinar sobre a natureza partindo do autoconhecimento e do etnoconhecimento pode ser mais profundo e mais efetivo para o aprendizado. É aquilo que eu falei sobre o engajamento da existência. Não basta nos dar oportunidade de fazer uma tese, uma dissertação em ensino de ciências com temática de diversidade e inclusão. A gente precisa ter senso de pertencimento. As nossas existências são epistemológicas. É a partir desse autoconhecimento que se concretiza esse senso de pertencimento. Se o currículo propusesse um conhecimento crítico e reflexivo do indivíduo em seu grupo social, na interação com o mundo natural, caminhando para o diálogo com o pensamento biocêntrico da ciência, não teríamos uma real efetividade no ensino? É no que eu acredito nessa perspectiva da proposta. E, claro, que eu também não estou sozinho nisso em outro sentido. Tem outras duas lentes que me encaminham para isso, que é a teoria do Jacques Halberstam, que é A Arte Queer do Fracasso, e Da Guacira Louro, Um Corpo Estranho. Começar pelo Da Guacira Louro, que é um livro primordial, que traz uma perspectiva queer dentro da educação, em que ela vai falar que corpos como os nossos são corpos em construção, são corpos viajantes, e que essa viagem pode ser que não tenha fim. E a perspectiva queer do professor Jacques dos Estados Unidos é a Arte Queer do Fracasso. Ele vai dizer que nós, enquanto corpos LGBTQIA+, devemos reivindicar a posição do fracasso. Numa sociedade neoliberal, capitalista, fascista, em que usam os nossos corpos como formas de consumo e dividem entre sucesso aqueles que conseguem atingir, conseguem um bom emprego, uma boa alimentação, saem da vulnerabilidade e os fracassados. São aqueles que não atendem à norma. O que o Jacques nos traz é vamos reivindicar essa posição do fracasso. Então, eu trabalho, eu digo que eu trabalho com muito orgulho com a multidão dos fracassados. É porque se somos considerados como fracassados, é porque estamos num movimento contra-hegemônico. Nós estamos num movimento contra a norma. E é nessa norma que eu trago que nós devemos sexualizar, poerizar, abixanar, viadagem, sapatonir-se e travestir-se dentro do ensino de ciências. O queer, que ele é compreendido como estranho, aquele fugido da norma, todos esses corpos ao qual tentam abafar o tempo inteiro, é o que nós devemos trazer para fazer epistemologia dentro das nossas aulas de ciência. E isso é, claro, contra-hegemônico, desconstrutivista, contra as estruturas. E a gente está muito acostumado a estudar dentro das perspectivas de ensino de ciências, as grandes práticas científicas, as práticas epistêmicas dentro do ensino de ciências, em como a gente deve conduzir essa nossa cultura científica. Eu reivindico a partir de então como o queer, sexualizar a viadagem, a nossa sapatonice, a nossa forma de transvestilidade, a nossa forma queer, como também práticas científicas. Então, exemplos de práticas científicas, eu trago dessas práticas científicas queer, eu trago alguns trabalhos de uns alunos meus de iniciação científica e mestrado que estão trabalhando nessa perspectiva. Primeira coisa, eu trabalhava no Brasil, numa universidade, em que eu comecei a formar um grupo, um pequeno grupo a trancos e barrancos para poder trabalhar com pesquisa e ensino de ciências. E os meus alunos todos eram LGBTQIA+, e todos eles traziam essa perspectiva. Professor, não me sinto representado nas aulas de ciências. Professor, a aula de ciências dialoga errado com a questão da mulher lésbica. Professor, a aula de ciências está tratando o gay como o transmissor de ISTs. A partir dessas perspectivas alta etnográfica dos alunos, dessas histórias de vidas, era que aconteciam as construções das sequências de ensino. Então, eu digo que a gente tem duas grandes práticas científicas que derivaram do grupo, que é a viadagem e a sapatonice, que são as nossas práticas científicas e do qual a gente reivindica. O primeiro trabalho foi do David Sanches, que ele não se sentia representado, ele não tinha nenhuma representatividade de professores homossexuais. Sabia que existiam professores homossexuais, mas nenhum professor era assumido. A iniciação científica do David foi, nós construímos uma sequência de ensino para o curso de ciências biológicas, na época era uma licenciatura em ciências biológicas, no qual trabalharíamos assumidamente como um professor homossexual e um estudante homossexual. Essas nossas vivências dentro dessa perspectiva. Então está aí rapidamente a sequência didática que o David desenvolveu, o que a gente chama, baseado na teoria de uma pedagogia crítica da Bell Hooks, transgressora do fato de usar as nossas vivências como material para discutir as questões de sexualidade com os licenciandos em biologia. Esse trabalho acabou de ser aceito aqui na França para publicação. É claro que isso não foi fácil, para a gente. Ao mesmo tempo em que nós tínhamos alunos que diziam que eram que era importante, que se sentiam enfim representados por um professor, por um estudante LGBT, nós tínhamos do outro lado a reação de que isso não importava, de que a questão da sexualidade do professor não importava. e aí a gente começou a analisar esses argumentos, eu trago algumas frases apenas dos alunos aqui, não vai dar tempo de discutir isso tudo com vocês porque eu tenho outras coisas para ir apresentando, de como essas falas contra a declaração e a representatividade de professores LGBTQIA+, nas aulas de ciências são frases absolutamente LGBTfóbicas. não importavam de ter professores LGBTQIA+, isso não era levado em consideração, mas era importante professores que representassem a maioria e eles consideravam a maioria da sala como estudantes heterossexuais. Então esse foi o primeiro trabalho do Davi comigo, o Davi entrou no mestrado depois para poder continuar essa representatividade de professores LGBTQIA+, dentro dos processos de formação em ensino de ciências e biologia. E aí a gente formulou para a dissertação do Davi oficinas, eu comecei a coordenar um grupo chamado NUJ, que era um núcleo de gêneros e sexualidades, então eu comecei a reunir estudantes de todas as áreas, eu estive orientando das artes plásticas, eu estive orientando da estatística que veio fazer a iniciação científica com essa temática dentro do grupo. E aí o Davi e eu e o professor João Rodrigo da UFDC, nós montamos essas oficinas em que nós convocamos, convidamos os professores da área de saúde a virem falar sobre suas histórias pessoais e a partir disso construir sequências de ensino em ciências e saúde. Disso gerou esse livro chamado Sequências Didáticas em Gênero e Diversidade, está publicado pela editora na Raiz, então vocês podem ir lá na editora na Raiz e o livro está sendo distribuído gratuitamente. Disso nasceu a dissertação do Davi, que está estudando a partir da história desses professores e essas sequências de ensino a partir dessas histórias de vida dos professores, toda a rede de conhecimento que vai sendo gerada, estudando pela teoria da rede ator do Bruno Latour e nessa bolinha vermelha que está, é a origem dessa iniciativa e toda a rede de conhecimento, toda a rede epistemológica que é gerada a partir dessa existência desse corpo que transforma esse pensamento em algo concreto como uma sequência de ensino. A segunda prática científica que eu estou chamando de viadagem, que a gente chama, é o Carlos Bozan, que foi um aluno meu da enfermagem que é homossexual, ele chegava para mim e falava assim, professor, as aulas de ciências falam que o homossexual é o transmissor de doença, eu não sou um transmissor de ISP. E aí o Carlos propôs uma sequência de ensino baseado em um júri simulado em que a gente foi discutir com os alunos de enfermagem, a gente tem que abrir um super parentes, o profissional da enfermagem, ele é um profissional da educação em saúde, ele é um professor de educação em ciência, nós vimos isso dentro da pandemia da Covid-19 e a linha de frente ali no SUS que vai orientar, ele vai agir numa educação científica em grande parte das vezes da população. Então, a gente foi trabalhar a questão da ISTs e da homossexualidade com os alunos da enfermagem. E aí, claro, surgem os argumentos contra a abordagem desse tema dentro das aulas de ciências que a cartilha de distribuição de educação sexual não deve chegar porque é ideologia de gênero, as criancinhas estão susceptíveis, têm conteúdo sexual explícito, toda aquela bobageaiada que a gente encontra. E isso é muito fácil de vir de uma maneira geral da população. E os argumentos favoráveis, e isso deve ser debatido na escola, que a questão da IST não está só ligada à questão da sexualidade e etc. e tal. A terceira aluna que eu vou mostrar aqui, eu tive outros alunos, mas eu só estou mostrando três, tá? a Larissa Aragão, que também era da enfermagem e que eu estou dizendo que é uma outra prática científica, é a sapatonice. Que a Lari, ela veio com uma questão pontual, que era o seguinte, ela ia no ginecologista e a ginecologista não pedia alguns tipos de exames para ela, porque ela era uma mulher lésbica e o fato dela ser uma mulher lésbica, ela não tinha penetração, então ela não precisava fazer esses exames. ela chegava extremamente revoltada nas aulas, porque ela queria organizar uma formação para discutir a questão da saúde em todos os aspectos da mulher lésbica na formação científica dos estudantes de enfermagem. E aí a Lari, junto com uma outra professora colaboradora e enfermeira especializada em saúde da mulher, organizaram uma metodologia, é uma metodologia muito conhecida, que é a metodologia da simulação, onde uma paciente ela simulava ser uma mulher lésbica, uma outra paciente não simulava uma mulher lésbica, e a gente trabalhou com essas duas dimensões na aula de ciências e no trabalho da Lari, que no fim geraram algumas análises dos argumentos dos alunos dentro dessa aula de simulação. Primeiro, grande dimensão, categoria disso, que é o saber comum acerca da sexualidade, as limitações que podem aparecer nos discursos sobre a questão da sexualidade, principalmente da sexualidade da mulher lésbica. Uma outra concepção, que é a concepção da sexualidade dentro de um contexto hospitalar, sobre o impacto dessa assistência. Uma outra dimensão, que é a tomada da posição frente a essa sexualidade e quais são os cuidados de um profissional da área da enfermagem. Ou seja, essas categorias surgem desse trabalho da Lari. Então, eu mostrei três grandes que eu chamo de anticorpos que compuseram esse grupo que é o grupo de estudos dos estudantes. O grupo era muito grande, eu falei para vocês, tinha várias formações, então tinha gente da história, gente da estatística, das artes, tem trabalhos bem interessantes, eu trouxe três que eram focados para o ensino de ciências. E é uma coisa muito interessante que a gente vem trabalhando e vem escrevendo em conjunto disso, eu disse, eu considero como anticorpos que reagem contra as agressões de antígenos, que é o seguinte, que a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva de ensino de ciências, a questão da autoria, os alunos se negaram a ter, os alunos orientados, a um nome do grupo de ensino de ciências, o que a gente batizou esse grupo é o grupo das POCs, e isso dentro de uma linguagem LGBTQIA+, é uma das formas de nos chamarmos, e assim a gente está criando um texto coletivo em que a gente também está discutindo a autoria, porque quem é que vai ser o primeiro autor desse artigo? Quem é que vai ser o último autor? O que a gente ainda está fazendo é que se pense essa autoria dentro do ensino de ciências como uma autoria coletiva, e esse posicionamento de autores dentro do artigo demanda poder. Então, a gente está num processo de discussão bem intenso como que vai ser a disposição dessas autorias. A quarta parte, eu estou me encaminhando para o final, já falei bastante na cabeça de vocês, afinal, o que leio? Estou trazendo as vacinas. O que eu vou chamar aqui de vacinas. E o que eu vou chamar de vacinas aqui, gente, são textos que podem ir além da área de ensino de ciências. Então, abram a cabeça para poder ler outras coisas além dos autores cânones que a gente chama dentro do ensino de ciências. Quem são esses autores? Gente da nossa comunidade. Leiam a população LGBT. Se a gente quer fazer um movimento em que as nossas existências passem de ser apenas objetos ou estejam silenciadas para serem protagonistas, a gente precisa incorporar outras referências no nosso repertório. Uma delas aqui é do Ioner Marim, que ele vai propor ensino de ciências e biologia a partir de corpos de travestis decoloniais. Ele vai colocar três grandes dimensões a partir dessas experiências de corpo para trabalhar no ensino de ciências e biologia. O corpo que aprende é um corpo que sente o tempo inteiro. é olhar para as nossas existências e como nós, como os sentidos dos nossos corpos fazem reflexo dentro de uma aula de biologia. O corpo que aprendemos como território de arte, ou seja, como essas nossas diferenças corporais, essas nossas diferenças podem significar dentro de uma aula de ciências. E aprender ciência com outros corpos. ou seja, dentro da nossa própria comunidade, nós somos múltiplos. Então, como que a gente pode aprender o tempo inteiro? As autoetnografias são metodologias excelentes para trazer à tona esses corpos não cristalizados. E aí, eu trago um pedaço de uma imensidão de autores e pensadores e pensadoras LGBTQIA+, no Brasil, na atualidade. Eu faço parte do grupo do Mix Literário e aqui tem só um pedaço. Vou trazer alguma dessas referências. Uma das principais referências é Neon Cunha. Neon Cunha é uma mulher ameríndia, negra, travesti e que está dentro do pensamento descolonial para poder pensar outras formas das nossas existências. Trago o Trevisan, que é uma das referências principais dentro do movimento LGBTQIA+, e uma das pessoas comprometidas com a história do movimento LGBTQIA+, a Amara Moira, que é uma travesti puta feminista que escreve sobre a experiência dela enquanto mulher travesti dentro da literatura, dentro dos ambientes de prostituição. então é uma outra visão que a gente pode conhecer. O escritor Roberto Muniz, que é o primeirinho aqui, que está com Todos Somos Boles, é um livro que acabou de sair, eu escrevi uma resenha um mês passado, um ensaio sobre esse livro, está publicado na SP Review, em que ele vai escrever uma literatura toda baseada na teoria da dona Haraway, do Ciborgue. Então, como corpos construídos a partir da farmacopornografia do Paul Preciado, a gente vai lidar com essas novas formas de existências biológicas na nossa sociedade. E como não pensar isso dentro do ensino de biologia e dentro do ensino de ciências. Então, só um parâmetro aqui para vocês verem que existem muitas referências, muitos pensadores e pensadoras LGBTQIA+, e que nós devemos trazer para dentro das nossas aulas de ciências e biologia e dentro das nossas construções. Para encerrar e como conclusão, eu falei desse percurso da agressão pelo antígeno, como a gente se articula enquanto sistema de resposta e o que eu chamo de anticorpos, que são os nossos corpos enquanto produtores legítimos do conhecimento de LGBTQIA+, eu tenho já faz alguns anos tatuado no meu antebraço uma bandeira do movimento LGBTQIA+, tatuada, uma bandeira rasgada, em cima dela está tatuado uma molécula de anticorpo, a estrutura didática da molécula de anticorpo que me aterroriza desde, me incomoda desde lá da minha terra infância. E eu tenho essa tatuagem nesse lugar estratégico porque eu quero que todos vejam que é um corpo LGBTQIA+, eu, para que eu veja todos os dias quem é a minha comunidade e para que eu estou trabalhando como professor e formador de moléculas de anticorpo político. Essa molécula de anticorpo está voltada à parte que se liga e combate o antígeno para fora, que é justamente para combater esse preconceito, e a parte que se liga à parte estável da molécula de anticorpo, que é essa parte mais reta, voltada para mim para que eu consiga sustentar esse anticorpo. Então eu queria agradecer a todos, todas e todes pela atenção, dizer que eu estou aberto à discussão agora e posteriormente agradecer a atenção de vocês. Obrigado. Não sei, o Marcelo vai voltar. Não sei, o Marcelo vai voltar. E aí o Marcelo, Felipe, Anne, estou sozinho aqui. E aí o Marcelo o Marcelo E aí eu não sei qual vai ser a dinâmica agora, se o Felipe Marcelo, eu acho que o Marcelo precisa entrar. E aí o Marcelo que o Marcelo o Marcelo onde o Marcelo que o Marcelo e o Messi e o T e o Marcelo osche e oφο o Marcelo Obrigado.